Mas não se perca ao entrar no meu infinito particular. Se bem que nessa Suite Master é capaz de você se perder, porque tem 60 metros quadrados, não é, Pedro? É verdade, Marcinha. Tem 60 metros quadrados aqui o espaço. Ele se chama Suite Master Infinito Particular. É pelo tamanho ou é pela possibilidade de ter aqui um mundo? Exatamente. A nossa pegada aqui no projeto foi trazer aqui para dentro tudo o que o morador gostava dentro da casa dele. Que, em geral, a gente deixa para a sala de estar o espaço que a visita pode ver. E aqui dentro não. Aqui dentro ele pode trazer as obras de arte que ele mais gosta, as peças de design, tudo dele está aqui dentro. Dá para morar aqui, gente. Vamos começar mostrando já uma delícia de cama que tem uma cabeceira muito interessante. Você embutiu uma cabeceira, isso é uma cama box. Você fez uma cabeceira, fez um nicho para ela. Me conta. A nossa ideia foi fazer essa marcenaria aqui com 20 centímetros de profundidade para que a gente pudesse justamente colocar o estofado para dentro. Porque a gente queria esse estofado confortável, ele é macio, mas que ele não tivesse aquele volume muito saltado. Então, em desenho, ele fica mais limpo, mais clean. E aí o Pedro me contava que a gente tem, nas laterais, os livros desse casal. Esse casal gosta de literatura, gosta de música, gosta de arte. Então, cada um tem os seus livros. A gente pensou que seria muito prático. Cada um tem a sua estante do seu lado da cama. Porque é muito mais fácil dele já, na hora que vai dormir, quer pegar um livro para ler. Então, está muito mais próximo. Que gostoso, gente. Quer ver o que é prático também? Vamos mostrar lá. Vamos mostrar a entrada. O que ele já pensou? O cara chega em casa, passou ali pela sala, aí ele vem para o quarto, que é esse infinito particular. Ele tem um hallzinho do quarto onde ele pendura as bolsas, coloca a chave. Não vai perder, como eu perco todo dia. Exatamente. A nossa ideia foi ter uma pegada bem prática no projeto. A gente quer que quem visita aqui veja que dá para morar aqui dentro. Então, a gente já imaginou. Você entra e já dá de cara com um cabideiro, com um nicho, com uma estante, que é tudo numa mesma peça. E, com isso, a gente já consegue colocar a chave, colocar o cachecol. E, exatamente como você falou, eu também sou uma pessoa que acaba me perdendo sempre dentro de casa. Então, a ideia foi, você bota a chave de casa e, quando você vai sair de volta para o trabalho, você já tem onde pegar. E aí já chegou, colocou as coisas aqui e veio. Aí, Mali, quer ver se está passando a final da Copa Davidson de tênis? Aí ele já senta aqui, pode assistir aqui, já pega uma coisinha da cozinha, já vem comendo aqui mesmo. Exato. A nossa ideia aqui foi fazer um espaço que fosse prático de você usar. Então, você chega aqui, você quer ver TV, você pode ver sentado, você pode ver deitado. Você não precisa ficar preso na sala de televisão da casa. Você tem dentro do seu quarto uma pequena sala de TV. E você ainda pode puxar o pulpo e pôr os pés em cima. Você vê que até a poltrona é um pouco reclinada para trás para favorecer essa visão. Então, a nossa ideia foi trabalhar realmente uns projetos que funcionassem. Funcionassem, é mais do que funcionar. Eu quero morar aqui. Aí, bom, tem as obras de arte, cabeça de animal, em todo lugar tenho visto, hein? É verdade, né? É verdade. Só que assim, a nossa pegada aqui foi trabalhar com essas peças de animais, mas que não fossem as verdadeiras, né? Porque a gente acha que essa pegada já está um pouco fora. Então, a gente trouxe em forma de obra de arte. E aí vocês têm também, olha aqui, mais uma coisa que a gente viu muito, Máquina de Escrever, essa também em arame. É verdade. Essa é do mesmo artista, inclusive, que é o Roberto Romero. E, assim, é um trabalho muito interessante. E a gente achou que a Máquina de Escrever tem tudo a ver com a história das pessoas e como a ideia do quarto era trazer um pouco da história delas. A gente trouxe essa peça. E aqui, ó, continuando, ele já veio, já deixou as coisas, assistiu um pouco de TV, lembrou que tem que mandar um e-mail para o escritório. Em vez de voltar lá para o home office, ele vem para esse cantinho aqui. É, a nossa ideia é ter sempre um ponto de trabalho dentro do nosso espaço de viver. Então, como essa suíte é ampla, a gente imaginou, não, tem que ter um espaço para isso. Então, aqui tem um espaço amplo. Se ele quiser trabalhar em casa, ele consegue trabalhar em casa o dia inteiro. A ideia foi o conforto. Conforto. Bom, o escritório de vocês chama Claxon. É você, Pedro Tessarolo, e o Jairo Lopes. Isso. Por que chama Claxon? A ideia do nome Claxon Arquitetura surgiu daquela revista, até que a gente trouxe aqui umas edições para mostrar um pouco. Foi a primeira revista modernista no Brasil. E foi a que começou a lançar e trazer da Europa as tendências modernistas. E, com isso, a gente achou o nome sonoro, achou interessante a história da revista, já conhecia. Então, a gente quis batizar o escritório de Claxon. Claxon Arquitetura. Olha, tem mais uma lupa aqui. A gente já viu lupa em outros ambientes. Aí, aqui, você pode dar a volta. Tem a parte de closet. Continua aqui, dois guarda-roupas. Aí, se você der a volta para o lado de cá, está o banheiro desse casal, que também é um show, não é? Porque, olha, é elevado. Você me contava que é elevado para fazer uma pequena, uma sutil divisão do resto do ambiente. Exato. Aqui, como a gente quis fazer todos os ambientes muito integrados, a nossa ideia foi fazer com que o banheiro fosse visto de uma forma um pouco diferente, mas que não fosse fechado como porta. Então, ele tem dois vãos bem confortáveis para circular dentro do espaço como um todo, mas a gente levou o piso para deixar ele no lugar mais especial. Porta só aqui, gente, desse lado de cá, que aqui é a parte do vaso. Aqui tem porta. O resto é tudo aberto. Dá para tomar... Tem jeito, aqui tem que ser fechado. Aí, dá para tomar banho aqui, conversando com... A mulher pode tomar banho aqui conversando com o marido. Tem dois chuveiros, duas duchas, duas cubas. Também isso é um pedido que seus clientes fazem? Bastante. Na verdade, a ideia também surgiu muito... Todo o conceito do projeto surgiu muito em torno dos projetos que a gente já desenvolveu. Então, a gente percebe necessidades dos clientes e tudo. Aqui a gente pensou o banheiro que, em geral, houve uma tendência de separar, fazer dois banheiros, um para um homem e outro para a mulher. E a gente vê que não é bacana. O legal é que os dois convivam juntos. Então, cada um tem o seu espaço dentro do banheiro, tem a sua cuba, duas gavetas para cada um, o chuveiro separado. Quer dizer, eles estão juntos dentro do box, mas são dois chuveiros, então a temperatura não vai ser mais uma briga. Nossa, o homem gosta de água fria, a mulher gosta de água quente. Pois é. Então, cada um controla a sua temperatura, mas permanecem juntos. Só aqui, realmente, no sanitário, que não dá. E aí é o design para um. Design para um. Nós temos a arquitetura, a Bienal de Design acontecendo, o tema é design para todos. Para todos. Aqui, Casa Cor, Santa Catarina, design para um. Tem uma parede verde aqui, tem um jardim vertical, olha aqui, do lado da banheira. Também foi a sua ideia de trazer... E uma banheira de couro ali. É verdade. Foi um lançamento desse ano da Sábia. Esse modelo já existia, que é o modelo brisa, só que eles lançaram com esse revestimento novo. Então, deu todo um ar de sofisticação para o espaço e era bem o que a gente queria incorporar aqui ao projeto. Ó, detalhe também para o papel de parede que vem, reveste todo esse nicho da banheira. É. A ideia foi deixar o cantinho da banheira mais aconchegante. Então, esse papel tem tonalidades de cinza e preto. Então, consegue deixar ele mais escurinho, canto, preparando mesmo para um banho relaxante. Então, a gente vai finalizando aqui, depois o nosso banho relaxante, mostrando o resto do quarto e os detalhes de design, de peças de design, como essa banquetinha aqui, super gostosa. Vamos sentar aqui. Pois é. Então, esse banco aqui é desenho do meu sócio, Jairo Lopes. A gente, como a gente teve uma pegada aqui em misturar bastante padrões de madeira e tudo, desculpa. A gente quis aqui, em uma peça só, sintetizar várias cores, várias tonalidades. A gente usou sobras de madeira de demolição para fazer essa composição e misturamos isso para poder meio que sintetizar mesmo no espaço. Vamos ficar de costas um para o outro, então, para ele conseguir mostrar o banquinho. Eu agradeço vocês. A gente volta para o Ao Vivo. Você está vendo Casa Cor Santa Catarina. Obrigada, Pedro. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, seu sininho. O que é isso?